Este menor de 15 anos de idade foi detido na noite da última sexta-feira, suspeito de cometer um assalto a um jovem próximo a uma escola no centro da cidade. A vítima disse que teve a sua mochila roubada por três adolescentes armados com facas. Nós recebemos por volta das oito horas da noite, nós recebemos um chamado de que um menor teria sido roubado próximo à Colégio Dinâmica. E teria três indivíduos de bicicleta e ali abordaram ele com uma faca e tiraram a mochila do ombro dele e evadiram no sentido do Zona Leste. Nós em rondas conseguimos achar um dos suspeitos e que estava com a mesma característica. Após conseguir pegar o menor, a PM acionou o jovem roubado para fazer o reconhecimento. E aí nós chamamos a vítima para o reconhecimento do suspeito, a vítima ela confirmou que era o menor que estava envolvido no roubo, então nós estamos fazendo a condução do mesmo para a delegacia e para demais providências. Apesar disso, o adolescente, que estava bastante exaltado, negou participação no crime. Solta aí, rapaz. Solta a polícia. Vê se eu roubei alguma coisa. Rapaz, a polícia está falando que foi. Polícia é quem? Foi você, mas quem? Vê direito, vê se eu roubei alguma coisa, rapaz. O caso será investigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.